DJ Marquinhos Pode começar? Então vai, 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 vai Ô Marquinhos, pede pro Pikachu e fica na moral Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Avisa pra mulher, ô Pikachu, me ajuda aqui, rapidão Vai, vai, olha só Pra todas as meninas, manda aí, marquinhos Assim Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu sentou Nem tô, nem tô, nem tô, nem tô no pau Não vai, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu sentou no pau Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu sentou no pau O novinho eu vou te asgar O novinho eu vou te asgar O novinho eu vou te asgar Na hora da treta tu senta Tu kinga quando tu gozar não pode parar Na hora da treta tu senta tu kinga quando tu gozar não pode parar O novinho eu vou te asgar 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 Hoje tu se deu mal Hoje tu se deu mal Tu rasgou tua biceta quando tu sentou no pau Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu sentou no pau Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu sentou no pau Oh novinho eu vou te rasgar Oh novinho eu vou te rasgar Na hora da treta tu senta, tu quinga quando tu gozar, não pode parar Na hora da treta tu senta, tu quinga quando tu gozar, não pode parar Oh novinho eu vou te rasgar Oh novinho eu vou te rasgar